Não seja triturado no super triturador gigantesco, corra do titã blindado e conheça os novos modificados! Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator, começando com essa super passarela com um gigantesco triturador de animais, dinossauros e criaturas modificadas. E temos também essa criatura que eu não conheço. O que é isso mano? Já comenta aqui embaixo nos comentários qual o nome daquela criatura que eu não conheço, bora lá! Primeiros desafiantes, já começamos com criaturas modificadas do jogo mesmo, com o monte temos o azul babão e esse passarinho azul, será que é o Opila Bird? Mas o Opila Bird não é rosa galera? Beleza, pra mim é o Opila Bird e o monte tá indo e descobrimos a habilidade daquele super titã, sei lá velho, ele joga uma pedra. É uma pedra ou é um cocô? Tá, o Opila Bird tá vindo e rapaz, ele só tem uma pedra só? Ele só joga uma pedra, depois ele sai correndo igual o doidão e cai na água. O Opila Bird tá acelerando, passou pela primeira armadilha, vai passar pela segunda, vai levar na rabeta, levou na rabeta no último segundo e foi eliminado. Os próximos desafiantes também são criaturas modificadas no jogo mesmo, começando com o Robin, o Batman e o Carnificina, que já foi triturado né, perfurado e explodido na verdade. Tá, então a primeira armadilha é aquela ali, depois temos esse titã que parece um gorilão que joga pedra, bora ver, ó, ah é uma pedra né, moça mas a pedra é uma mega de uma explosão, ele elimina e dá um gritão, muito legal. E sobrou o Batman, o Batman vai passar pela terceira armadilha né, vamos colocar que o carinha é uma armadilha. Foi eliminado na terceira armadilha. Então até agora ninguém chegou na quarta armadilha, que é o super triturador gigantesco. Eu falo que esses amigões vão conseguir, porque eles são pequenos e são muito rápidos. Temos já a valizão, olha a velocidade dele cara, será que ele vai ser o primeiro a desviar da pedra? Olha, ah, mas não tem como, a pedra dá uma mega de uma explosão, mas temos o cabritão, o tigrão e o urso polar. Vamos cabritão, vai conseguir, vai passar, conseguiu mano. Ah, levou na rapeta, eu acho que o urso polar vai conseguir também, ele tem um mega salto. Conseguiu, e mais folhas, ah estão vivos. E vão eliminar o alvo que é esse super, qual que é o nome desse Dinodino mesmo? Será que eu esqueço do nome desse Dinodino, mano? Rapaz, eliminou todo mundo né? Já eu lembro o nome dele, ele eliminou todo mundo. Tá, temos o amigão, parece uma formiga azul. Temos o Demogorgon, e esse daí é o Cartoon Dog? Parece o Cartoon Dog né, é o Cartoon Dog. Se tropeçou e com um besta, agora vai eliminar os dois. Nossa, eliminou os dois. Galera, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E comentar aqui embaixo nos comentários, qual é o teu Dinodino favorito. Apareceu uns Dinodinos aí, esse aqui é o Teresinosauros, aquele ali é o Stegossauro. Qual o nome do teu dinossauro favorito? O meu é o Espinossauro, já falei 200 vezes aqui, eu amo o Espinossauro. Eu acho que a maioria do dinossauro preferido de vocês é o T-Rex, beleza? Mas o meu é o Espinossauro. O Stegossauro tá acelerando, e o bestão ali só tem uma pedra, não sabe mais fazer nada. E eu aposto mil reais que esse cara vai cair e vai ser... Ih, rapaz, quer ver? Eu perdi mil reais, mano. Ah, por pouco, quase perdi mil reais, mas o Stegossauro vai ser triturado. Caraca, mas a trituradora não deu conta não, ó. Eliminado, totalmente eliminado. Temos o Ogro, temos o Demônio. O Ogro se lascou, né? Rapaz, é só os dois? E o Demônio também. Ah, daí temos o Flagelo, né? Não poderia faltar o Super Flagelo. Eu acho que vai ser eliminado aqui também. Se lascou. Todos eliminados, hein? Que pena. Temos o Verdão de um milhão de olhos. Temos o Bob e Bob e o Luidão. O Luidão, né? Luid. Aí. Vamos lá. O Bob e Bob se lascou. O Luid tropeçou. E o Verdão do Zoião. Nossa, mano. Que massa esse poder desse cara. Comente aí embaixo nos comentários o nome dessa unidade, que é um macacão, cara. Queria muito saber o nome dele. Eu ia falar que é o Pé Grande, mas ele não tem pé grande. Então, não sei quem que é. Luid foi, conseguiu passar e vai ser vitória. Se eliminar o nosso Dino Dino. Rapaz, mas ele conseguiu voltar e cair no triturador. Aí, rapaz. Ô, louco. Tá, temos o Carcharal dos Otossauros e esse Dino Dino que eu nunca vi. Olha que massa. Caraca, mano. Tá, esse é o T-Rex. E qual o nome desse Dino? É um modificado, com certeza, né? É uma mistura. É um híbrido, né? É um híbrido daquele Dino Dino que tem aquele super leque gigantesco. Com mais uns três Dino Dinos, mano. Caraca. E se lascou, né? Porque ninguém ganha do Pé Grande. E para finalizar, temos os Rainbow Friends. Mano, o Pink já foi eliminado. O Green caiu ali. E o Grey passou. Tá, só o Pink foi eliminado. E o Grey. O Grey caiu de besta, virou comida de Megalodon. E o Green tá querendo cair, né? Ele é muito desengonçado. Vai levar uma pedrada e ser eliminado. Galera, bora para o próximo desafio. Corra e escape do Titã Blindado. Essa é a nova criatura modificada aqui do Animal Vault Band. Nossa, mano. Que massa esse desafio. Temos uma roda de rato ali. Temos um amigão com uma arma. E temos um javalizão coroado rei. Que seria o alvo dessa partida. Mano, que legal essa roda de rato. Sabe onde o rato fica correndo? Muito massa, é. Tá, temos duas armadilhas aqui de perfurar. Provavelmente o Titã Blindado tá ali dentro, ó. Bem fortão. E temos o primeiro desafiante. Que é o Lobisomem Bestão, né? Mano, o Lobisomem já vai levar um tapão do Titã Blindado. E vai ser eliminado já num tapão, ó. Chutão, sei lá. E... Olha que, mano, seu besta tá dando... Que isso, mano? Titã Blindado é... Nossa, deu um chutaço. O Titã Blindado é bem bugado, né, galera? Tá, será que o nosso gigante da colina aqui nem é tão gigante? Olha o tamanho do gigante da colina perto do Titã Blindado. Mas ele é bem... Ih, rapaz. Ih, o Titã Blindado caiu. O Titã Blindado é muito desengonçado, mas foi eliminado. Triceratops. Caraca, mano. O Titã Blindado, ele tem tudo pra não ganhar. Por quê? Ele tem tudo pra deixar a unidade passar. Ele é muito desengonçado. Ó o Alossauro, ó. Ah lá, passou. Vamos ver se o Titã Blindado vai pegar ele. Ah, caraca, mas o cara foi eliminado. Beleza. Qual que é o nome desse amigão aí mesmo? Entolodonte, eu acho, né? Foi eliminado? Foi nada. Ih, rapaz. Mas o Blindado é muito doidão, ó. Ele dá mortal, ele gira... E ele tá vivo ainda. Ah, levou. Nossa, era só ter passado pelas armadilhas, amigão. Se lascou. Beleza, a família de gorilas. Bora lá, família de gorilas. Agora é a primeira vez que tem três, né? Vamos, amigão. Ele fica dando soco no ar. Que besta. Pô, mas ninguém vai conseguir passar. Ninguém vai chegar na roda do rato. Eu quero ver como que é essa roda do rato. Olha lá. Olha lá, amigão. Tá, o gorila normal levou na cabeça. Que isso? Você ia vencer, meu amigão. O louco tá vivo. Nossa, velho. Ele voltou. Caiu no meio de novo e voltou. Ah, mas agora ele tem que ir, velho. Mas tem que ter muita sorte pra passar pelas duas armadilhas. Ó, são duas lâminas giratórias. Levou. Que dó. Beleza, será que esses amigões rapidões vão vencer? Eles são rapidões, mas o Titã, ele sai na voadora. Bom que ele já caiu. Agora é só a sorte do nosso búfalo asiático. É por a sorte, amigão. Ó, sor... Ah, vai dar bom. Ah, vai dar bom. O primeiro a chegar na roda do rato. Bora ver a reação dele. Caiu. Que legal essa roda do rato, né, mano? Mas não fez nada, né? Não fez nada. Vamos ver como que ele vai reagir. Se ele vai levar um tiro, se ele vai ser eliminado. Bora ver. Ó, um tiro. Ah, moleque. Vamos. Não, tá preso. Vamos, amigão. Ah, levou. Morreu. Desviou. Ó, derrubou o javali. Eu acho que foi vitória. Ah, rapaz. Sei lá. Pra mim foi vitória. Mas esse bestão aí tá vivo, né? Não sei. Beleza. Família de esqueletos, né? Na verdade, não é família. São todos esqueletos iguais. Mano, mas eu acho que eles vão vencer sim. Porque são muitos esqueletos, né? É a primeira vez que aparece um monte de esqueletos. Titan blindado rebentou alguns. Quebrou todos os ossos de alguns. Só que, como é muito, mano. Tem uns par de viva ainda, ó. Ó, um se lascou ali. Mas passou um monte. Agora é só ter sorte na roleta do rato. Vamos ver se algum vai se eliminar na roleta do rato. Rapaz, todos. Só com todos. Nossa, mano. Todos foram eliminados na roleta do rato? Ah, dois vão passar. Um se lascou. Mas um vai levantar, mano. Um ou dois vai levantar. Um levantou. É um contra um. É o cara que dá tiro contra um esqueleto. Que levou um tiro. Caiu, mas tá vivão ainda. Bom, amigão. Vai eliminar. Ah, moleque. E vai ser... Eu acho que vai ser a primeira vitória oficial. Agora é só eliminar o porco. Ih, rapaz. Mas é difícil derrubar essa mesa do porco, hein? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não consegue não, mano. Galera. Vitória do nosso esqueletão, né? Eu decreto vitória. Boa demais. Bora pro próximo desafio. E pra finalizar os desafios aqui com armadilhas, temos os monstros modificados de filmes, desenhos, séries e jogos. Temos todos, galera. Todos os monstros modificados. E eles vão batalhar contra essa passarela que... Não sei, mano. Parece fácil, né? Olhando assim. Pequenininha. Ele tem um perfurador e tem um totem final ali, né? Um zoninho. Ih, mas tem esse amigão da polícia aí, mano. Ih, rapaz. Não sei se vai ser fácil. Bora lá com o... Esse verdão cabeçudão, hein? Ih, rapaz. Já vimos que o espinho é forte. Já vimos que o espinho é forte. Agora temos o azul babão que acelerou. Vai passar pela lava. Vamos ver o tanto que a lava vai tirar. A lava é fraquinha, galera. O problema é esse espinho, ó. O problema é o mega do espinho e o carinha que atira, né, galera? Ó. Foi com tudo. Passou. Se passou... Ah, mas ele leva tiro e é eliminado, né? Nossa, mano. Será que ninguém vai vencer? Mas sempre tem um monstro bom, né? Sempre tem um monstro invencível. Cartoon Cat. Ó, o Cartoon Cat não levou nenhum dano do fogo, mas levou um monte de dano aqui. Caramba. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Foi lá o carinha do sorvete. Bora chegar a 500 mil inscritos até o final do ano, hein? O Abus tá com quase 400. Falta 100 mil, 120 mil. Se lascou o carinha do sorvete. Ih, mano. Ninguém vai vencer esse desafio. Foi o lobo, lobisomem. Eu acho que é o lobisomem, né? Acelerou. Ó, tem que pular na hora certa. O problema é que ele nunca pula na hora certa, galera. Ready? Monstro vermelho. Acelerou. Levou. Passou. Vai conseguir. Vai ser a primeira vitória, galera. Vai ser a primeira vitória, galera. Ah, que isso. Virou comida. Comida de Megalodon. Huggy Huggy. O nosso primeiro monstro modificado. O mais famoso de todos. Ele com azul babão. Não conseguiu, galera. Chegou muito próximo, mas não conseguiu. Até agora ninguém deu nenhum dano. Nenhum dano, cara. Nenhum dano. Ó, o troll da caverna. Vamos ver. Ele é muito grande, né? Ó. Quase nada de dano na lava. Vai passar e vai ser a primeira vitória. Vitória! Vitória do troll da caverna. Bom demais, amigão. Agora, o gigante, o boss de lava. Foi com tudo. Vai ser vitória. Acho que agora vai ser só vitória. Ah, não foi não, hein? Foi vitória não, mano. Agora, o pink. Ó o pink, que massa, galera. O pink modificado. Pink modificado super realista. Caraca. Foi pro oceano. Virou comida de Megalodon. É o seguinte. Esse daí é o Orange. Bora ver se ele vai ganhar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mano, muito bom. Perdeu também. E bora ver o último, o último desafiante. O último desafiante é o Freddy. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Foi com tudo. Se é vitória ou não, vamos, amigão. Bom, cara, é só um soco, só um chute. Ô, cara. Valeu, vitória. Valeu e tchau. E aí